Bom dia senhoras e senhores, eu sou André Eterovic, sou o seu professor de biodiversidade e interações entre organismos e ambiente, curso de ecologia. Eu sou biólogo, tenho mestrado e doutorado em ecologia e estou aqui na Federal do ABC praticamente desde o começo, primeiro, segundo ano, eu já estava por aqui. Eu vim como professor convidado para montar um curso de introdução à ecologia. Naquela época, 2007, nós tínhamos aqui na Federal do ABC dois professores que eram biólogos. Professora Hanna e professor Giri, que eu espero que vocês tenham o prazer de conhecer. Biólogos que trabalham com o nível molecular dos seres vivos. E a ideia era tentar trazer para cá um professor que fizesse com que os futuros biólogos da Federal do ABC e os engenheiros ambientais também tivessem um contato com os bichinhos, as plantinhas, num nível de organização que desse para a gente reconhecer os bichinhos e plantinhas como tais e não como moléculas. E essa foi a ideia de trazer o professor André Eterovic aqui para isso. Esse curso, Introdução à Ecologia, era um curso muito legal. E como um curso muito legal, coisas muito legais não duram por muito tempo. Era um curso muito legal porque a gente tinha uma parte teórica muito interessante, era um curso de ecologia. E tínhamos também uma parte prática fantástica. O aluno ia para o laboratório de informática e fazia modelos de populações, comunidades, verificava, mudava parâmetros desses modelos e verificava o que acontecia. Uma parte muito legal também eram as saídas de campo, onde os alunos da Federal do ABC tinham a oportunidade de sujar literalmente a sua bota de barro, indo atrás dos bichinhos e plantinhas nos seus ambientes naturais. Como eu falei, esse curso tão legal, tão legal, porque a gente tinha a parte teórica e depois a parte prática onde a gente via aquilo acontecendo, ele foi extinto. Mas não fique triste. Essa parte teórica do curso, a parte teórica de um curso de ecologia, ela foi transformada em um outro curso que tinha um nome esquisito, Transformações dos Seres Vivos e Ambiente. Era um curso de ecologia. E houve um grande ganho para os alunos, todos os alunos, não só os da biologia e da engenharia ambiental, mas todos os alunos da Federal do ABC, e por que não dizer da humanidade, foi um grande ganho da humanidade, porque todos os ingressantes da Federal do ABC no curso de BCIT iam fazer esse curso de ecologia, como vocês estão fazendo agora, só que com outro nome, BIOA. Essa é a parte teórica daquele curso antigo de introdução à ecologia. Não temos parte prática, mas isso daí é uma grande vitória. Imagine só, se todo cidadão desse planeta conhecesse esses rudimentos, essas noções básicas de ecologia, o mundo será melhor. Eu espero que um dia a gente consiga fazer isso. Você sabe também que nós temos aqui, para todos os ingressantes do BCIT, um curso que antes era chamado de Origem da Vida, uma coisa assim, hoje é o EDVT que você está fazendo, ou já fez, você já fez, está fazendo, se você repetiu, aí está fazendo de novo. Isso acontece às vezes, o cidadão quer reforçar os seus conhecimentos. Imagine, todo cidadão do planeta com noções de evolução. Esse é um mundo paradisíaco, uma coisa fantástica. Só aqui na Federal do ABC que você tem isso. Essa é a ideia. Bom, voltando ao nosso curso de ecologia, a parte teórica que você tem aqui, eu já convido você, porque a parte prática das simulações no laboratório, e lá sujar a bota no meio do mato, você pode fazer no curso chamado Práticas de Ecologia. Convido você, venha fazer esse curso. É uma extensão, uma complementação da parte teórica que você tem aqui. Além desse curso de Práticas de Ecologia, você tem um desmembramento do curso de Ecologia, que é o que era chamado de Ecologia Animal, hoje é Ecologia Comportamental, Ecologia Vegetal também. Recomendo a você, venha fazer esse curso depois que você terminar esse daqui. Há um curso também interessante que é Conservação da Biodiversidade. Recomendo. Então com esse bloco todo, esse curso de BIOA, Práticas de Ecologia, Ecologia Comportamental, Ecologia Vegetal e Conservação da Biodiversidade, esse é o bloco que os professores de Biologia oferecem a você no campo de Ecologia. Você pode sair com uma formação ligeiramente robusta, se você fizer isso. Lembre-se que quem faz a sua formação é você mesmo e eu vou dar outras dicas aqui. Esse é o nosso curso, esse nosso curso ele é dado semanalmente, aqui toda terça-feira. Eu estou com você aqui das 10h ao meio-dia, toda terça-feira. E você sabe nas quintas-feiras, quinta-feira sim, quinta-feira não, ou melhor, quinta-feira não, essa próxima quinta-feira, na outra quinta-feira sim, você tem o curso aqui, de forma que a gente complete esse TPI aqui, de 3 horas teóricas, em média, por semana. Algumas semanas com 4, outras semanas com 2, média 3, tá bom? Esse é o T do nosso TPI. Zero de práticas. Nós não temos práticas, eu já convidei você, vem fazer práticas de Ecologia, que é chamada também de disciplina do passeio, né? Porque o cidadão sai para campo quase todo domingo, né? Não é bem passeio, porque o cidadão vai trabalhar, depois ele reclama e fala, ah, me falaram que era do passeio. Passeio não, né? Venha fazer então as práticas aqui, né? Para você ter esse P aqui depois de práticas, essa carga. Reparem no I. Você está aqui, acredito, pelo segundo quadrimestre, né? Esse I é fundamental, por quê? É a sua carga de estudo individual fora da classe. Reparem que ela é mais pesada nesse curso aqui do que o próprio T, a carga teórica. O cidadão entra na Federal do ABC, recebe aquela grade curricular, é um cardápio de disciplinas que ele deve fazer. Ele olha para esse cardápio e fala, ah, eu tenho que pegar essa disciplina, essa e essa nesse quadrimestre, para fazer ali o meu quadrimestre ideal. Cuidado. Por quê? Porque essa oferta, essa disponibilidade para você de disciplinas, ela é meio pesada, ela é mais dirigida para um aluno que é quase um monstrinho, para dar conta de tudo isso daí, certo? Por quê? Essa grade não leva em conta tanto a teórica quanto a prática, mas raramente leva em conta o estudo individual, que é fundamental para a sua formação. Resultado. Isso parece um restaurante onde a mesa fica lá com a comida à sua disposição, e você fala, eu quero desse, 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 e depois não dá conta. Você vai tentar carregar aquilo e aquilo começa a cair por ali. Minha recomendação, faça um número menor de disciplinas, que aí você vai dar conta de fazer a disciplina bem feita, só um número pequeno de disciplinas você dá conta. Porque senão o negócio fica complicado e depois você reprova e tem que fazer tudo de novo. Não vale a pena. Bom, temos uma outra questão, você pode falar, mas aí eu vou levar um tempo monstruoso para me formar. por outro lado, você vai ser um profissional extremamente qualificado, porque fez as disciplinas de uma forma bem executada, tá bom? Então faça isso, essa é uma dica, você está no começo da Federal do ABC, pode se dar muito bem aqui. Você vai ver nesse meu curso aqui, nessa minha disciplina, que é um curso eminentemente teórico e mais, são aulas expositivas. Eu venho aqui e durante essas duas horas eu falo, 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 falo bastante. Às vezes falo mais do que as duas horas, né? Às vezes falo um pouco menos, né? Uma hora e cinquenta e nove. Nesse momento podem surgir dúvidas. E você, eu recomendo, você interrompa-me. Ou às vezes me interrompe, levanta a mão, eu fico de olho, estou terminando um raciocínio, assim que eu termino, eu respondo a sua questão. É interessante, recomendo a você que tem um caderninho também, para você anotar essas dúvidas. Às vezes durante esse meu discurso, estou falando, 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 surge a dúvida, você anota essa dúvida. Esse caderninho com as dúvidas pode ser uma fonte muito interessante. Depois de algum tempo você pode recorrer a esse caderno e falar, nossa, olha a dúvida que eu tinha. Às vezes essa dúvida persiste, mesmo depois de anos, não? Às vezes não. E vai ser uma dica interessante para os historiadores, quando estiverem fazendo a análise da sua vida, eles vão encontrar informações importantes ali. Tem esse seu caderninho. Mas, naquele TPI, no I, de estudo individual, você vai estudar por fora, vai ter dúvidas, anote suas dúvidas e traga para acabar com essas dúvidas aqui na sala de aula. Ou no começo, quando eu estou chegando aqui para dar aula, você pode tentar tirar a dúvida ao fim da aula, ou durante a aula, quando você percebe que, opa, essa dúvida está relacionada com isso que o professor está falando no começo. Não deixe essa dúvida crescer. De preferência, mata ela aqui, no momento em que ela surgir. Certo? A dúvida é um monstrinho que cresce como uma bola de neve e depois come você. Acaba com ela aqui. Então, é um curso de ecologia. Não vai fugir muito daquilo, só na forma, no enfoque. Eis a emenda. Nós vamos trabalhar, vamos começar aqui tentando descrever os atributos físicos do ambiente. Ou seja, aquilo que não tem vida no ambiente. E depois vamos mostrar para você o conjunto. Você não está enxergando nada ali do fundo, tá? Nada, né? Tudo bem. Eu vou falar aqui também e você consegue entender. Depois vai ficar à disposição, eu não apresentei, Max Fullendorf, que vai acompanhar a nossa disciplina, espero até quanto ele aguentar ou quanto tiver aí memória na maquininha. Vamos ver. Isso daí vai ficar à disposição para você. Já vou mostrar o cronograma e como você obtém essas aulas. Vamos falar então do meio físico e dos biomas. Vamos falar também sobre como flui a energia através dos elementos dos ecossistemas. O fluxo de energia através, por exemplo, das cadeias alimentares. Tudo aquilo que você já conhece do ensino médio. Vamos falar também dos ciclos biogeoquímicos, ou seja, como o material, como a matéria flui de um compartimento para outro. E depois nós vamos começar a trabalhar com os seres vivos propriamente ditos. Vamos verificar, vamos estudar um aspecto importante dos seres vivos, que é a sua adaptação. Como esses animais, plantas e micro-organismos, exibem as suas características que permitem com que o observador diga ah, esse monstrinho está adaptado às condições ambientais. É isso que nós vamos tentar mostrar. Vamos mostrar para você que ele pode estar adaptado mesmo quando o ambiente tem condições, esse ambiente está variando ao longo do tempo. Em relação aos seres vivos, nós vamos também descrever, como sendo uma das adaptações desses seres vivos às condições ambientais, o seu ciclo de vida. Vamos descrever, por exemplo, esse cronograma do ser vivo desde o seu nascimento até a maturidade sexual, as escolhas, entre aspas, que ele faz em relação à sua reprodução, ao momento da reprodução, à quantidade de filhotinhos ou de sementes que ele deixa, e até o momento em que a vida reprodutiva desse monstrinho acaba. E vamos tentar entender o ciclo de vida como uma adaptação desse organismo a uma determinada condição ambiental. Vamos analisar também dentro desse contexto evolutivo as relações entre sexo e o meio ambiente. Vamos tentar mostrar para você esse aspecto na análise dos organismos. Vamos também para aqueles organismos que têm uma interação social, ou seja, organismos que estão convivendo com seus pais, filhos, outros parentes e com vizinhos da mesma espécie. Quais os benefícios e os malefícios dessa vida em conjunto, dentro sempre de um contexto ambiental. Vamos também analisar a estrutura dessas populações, ou seja, desses conjuntos de organismos de uma mesma espécie. Principalmente, vamos tentar entender como essas populações crescem de tamanho, ou seja, como elas aumentam a quantidade de indivíduos. E vamos fazer isso através do uso de modelos de crescimento populacional, modelos matemáticos que descrevem esse crescimento. Nesses modelos matemáticos, você vai fazer uso de uma série de ferramentas que você tem em outras disciplinas aqui, disciplinas de cálculo, por exemplo, onde vocês vão topar com o professor Daniel, professor Caputti, professora Ducati, que eu espero que você tenha o prazer de conhecê-los, e você vai ver um momento onde você consegue aplicar esses seus conhecimentos em ecologia. Essa é a ideia. Esses mesmos modelos podem ser utilizados quando você quiser analisar o comportamento de duas populações que estão interagindo, seja através da predação, ou seja, um bichinho comendo outro, uma espécie sendo utilizada como recurso por outras, ou então no caso de competição, onde duas espécies estão disputando um recurso, o mesmo recurso disponível. Mais uma vez, vamos nos valer de modelos matemáticos para entender ferramentas que você obtém em outras disciplinas, para entender aqui processos ecológicos. nós, dentro desse contexto de relação entre duas espécies, nós podemos trabalhar conceitos chamados de coevolução, ou seja, como uma determinada espécie funciona como um fator seletivo em cima da outra espécie. É o que acontece, por exemplo, com gazelas e leões. Gazelas são um fator seletivo em cima dos leões. Basta que o leão não consiga capturar a gazela, que a gazela consiga escapar do leão, e esse leão e a sua linhagem estão fadados ao extermínio. Obviamente, o leão também age como um fator seletivo em cima da gazela. Esse processo é o que a gente chama de coevolução, e você vai ter essas noções de como isso se processa durante esse curso. Assim como relações mutualísticas, onde duas espécies, ao invés de uma comer a outra, você pode ter as duas trabalhando em consonância para que haja benefício mútuo. Sucessão ecológica. Num determinado momento do curso, nós vamos trabalhar não só com pares de espécies, mas com todo o conjunto de espécies que estão em um determinado local, num determinado momento do tempo. Esse conjunto dessas várias espécies, essas espécies estão interagindo, por exemplo, através de relações de predação. Uma espécie pode comer não só uma, mas comer vários outros elementos, são itens da sua dieta. Da mesma forma que uma determinada espécie pode ser presa de várias espécies de predador. Esse conjunto a gente chama carinhosamente de comunidade, e essa comunidade, esse conjunto de seres vivos, pode, à medida que um observador se desloca no espaço, ele pode se modificar. Eu tenho um determinado conjunto de espécies aqui, um conjunto diferente aqui, e um conjunto diferente acolar. Há uma sucessão de comunidades no espaço, e essa sucessão de comunidades no espaço, você sabe, é a chamada sucessão ecológica. Da mesma forma, um observador pode ficar parado, olhando para um conjunto de espécies que estão em um determinado local, e ver que esse conjunto se modifica com o tempo, sucessão ecológica no tempo. Tranquilo? Depois de todos esses conceitos teóricos que vão ser trabalhados ao longo desse curso, há um bloco final, que é o que eu chamaria de um bloco onde eu posso aplicar os conhecimentos de ecologia. Esse bloco trata da biodiversidade, ou mais especificamente da conservação da biodiversidade. Você sabe que a biodiversidade pode ser tratada sendo o conjunto de espécies desse planeta. Esse conjunto de espécies desse planeta está terrivelmente ameaçada por uma dessas espécies, que você chama carinhosamente de Homo sapiens. Através das suas atividades, das mais diferentes atividades, algumas das espécies que existem, que coexistem com o Homo sapiens nesse planeta, estão ameaçadas de extinção. Cuidar, ou melhor, impedir a extinção dessas espécies é talvez uma das formas em que você precisa dos conhecimentos de ecologia para tomar esse tipo de precaução. Mas você pode falar, eu preciso dessas espécies, eu preciso abatê-las para comer, para usar o meu vestuário, etc. Então eu tenho que acabar com elementos dessas espécies. Sim, mas você pode fazer de uma forma, digamos assim, menos impactante. Isso é o que a gente chama de sustentabilidade. Minimizar o impacto em cima dessas populações. E é dessa forma que você só chega nessa sustentabilidade através dos conhecimentos de ecologia. Tá bom? Esse curso que está sendo dado aqui para você está sendo simultaneamente dado também por outros professores nesses corredores por ali. Se você sair, nesse momento, como os outros fizeram aqui, entrar na outra sala, na sala do professor vizinho, vocês podem muitas vezes topar com uma situação, um cenário totalmente diferente. Por quê? Você primeiro vai encontrar professores que não são necessariamente, não tem a mesma formação que a minha. Alguns professores são ecólogos também, mas outros são biólogos formados em áreas diferentes. E o enfoque pode mudar. Dou para você uma ideia de como isso acontece. Muitas vezes o professor prefere mostrar o problema do risco à biodiversidade e a partir desse problema colocado tentar desenvolver as soluções para isso. E agora sim, à medida que vai se construindo as soluções para resolver o problema do risco de perda da biodiversidade, o professor pode exibir cada um dos conceitos de ecologia. Eu prefiro fazer o contrário. Mostrar todos os conceitos e deixar a aplicação para o fim. Então isso já faz com que esses cursos sejam diferentes aqui e ali e acolá. Por outro lado, todos os professores estão seguindo a mesma emenda. Todos terminarão o curso com o mesmo pacote em tese de informações. Mesmo que um dê uma importância maior para um item do que outro. Tudo bem? Ótimo. Bibliografia. Num curso de nível superior, a ideia é que você, aluno, complemente os seus estudos procurando a bibliografia recomendada. E a gente dá uma série de livros, mas já te antecipo. Isso daqui, esse primeiro item, Hickleps, a economia da natureza, vai ser como que uma bíblia para o nosso curso. É um problema falar isso num curso de nível superior. Você tem um livro que você vai usar como se fosse uma apostila lá no ensino médio. Não. Eu estou falando que grande parte das aulas são montadas em cima da estrutura desse livro. Esse livro já está na oitava edição, se não me engano, e a estrutura das aulas, inclusive os slides que vão ficar à sua disposição, eles são baseados na quinta e na sexta edição. A estrutura é praticamente a mesma, muda um pouco o arranjo e a forma como cada um dos temas são apresentados, mas a ecologia, pelo menos nesse nível que eu estou mostrando para você, não mudou tanto assim nesses momentos. Então está quentinho ainda. Esse livro do Hickleps é um best-seller. Ele é usado no mundo inteiro, claro, na versão em inglês principalmente, no mundo inteiro ele é usado para cursos de curta e média duração em ecologia. Para a gente é suficiente. Em 12 semanas, quando montei o curso de introdução à ecologia, eu tinha praticamente cada capítulo do livro ou cada dois capítulos davam uma aula, de forma que você tinha um determinado parágrafo no livro que era convertido num slide. E a própria editora oferecia o livro para o professor e oferecia esses recursos dos slides do livro, das figuras, tabelas, todas à disposição. E é mais ou menos isso que você tem aqui para a quinta ou sexta edição. Tranquilo? O Hickleps tem, além desse livrinho, ele tem um livrão, Ecology, eu nem sei se tem a versão em português, é um livrão para cursos mais robustos, para um fôlego maior, você que vai ficar estudando há mais de um ano num curso de ecologia. Da mesma forma, você tem outros livros interessantes. Esse, Hickleps, como falei, vai ser a nossa tábua de salvação. Sempre que necessário, você recorre a ele, há um certo número de exemplares na biblioteca e você consegue se virar bastante com ele. Eu tenho esse outro livro aqui, que é o Michael Begon, que tem uma versão de fundamentos em ecologia, que é o equivalente ao Economia da Natureza, do Hickleps. Um livro menor, para cursos mais curtos. Tá bom? Além dessa versão, o Michael Begon e seus companheiros também têm a versão tarugão, para cursos mais longos. Nessa versão, o Michael Begon teve um entrevero, os seus co-autores, teve um entrevero com a editora e ele soltou o PDF do livro na rede. Em um dia, o entrevero foi solucionado, mas esse dia foi suficiente para todos os ecólogos no mundo baixarem o PDF gratuito. Então, talvez você encontre ainda, pelo menos, dessa edição mais antiga. O Michael Begon, eu estou fazendo aqui propaganda, não só porque ele é meu avô, avô acadêmico, ele orientou o meu orientador. Mas ele é um best-seller também, é um dos livros mais utilizados em cursos de ecologia pelo mundo. Tá bom? Há uma série de livros complementares aqui, você tem uma série de sites que não estão nem oferecidos aqui para você, você vai procurar e vai complementar a sua formação da forma que for mais interessante para você nessas quatro horas de estudo que você tem extra-sala. Essa é a nossa ideia. faça-se ecólogo. Faça-se ecólogo. Essa é a ideia. Vamos falar um pouco do cronograma desse curso. Aula a aula, o que você vai ter? Para a gente começar já com a nossa aula de hoje. Vamos lá. Na aula de hoje eu vou definir a ecologia, vou tentar definir a ecologia para você. Na quinta-feira não tem aula, claro, você sabe, né? Tem, não tem, não tem, não tem. Depois vem um bloco de aulas a respeito do meio físico. Vou tentar descrever a parte inanimada do ambiente e como eu tenho variações espaciais e temporais nessas condições. A aula quatro que você está vendo ali é uma aula sobre os biomas. Olha aí, mais uma vez, uma repetição daquilo lá do ensino médio. Tundra, taiga, floresta temperada, tropical, deserto, tudo aquilo, savana, tudo aquilo lá. Vamos tentar colocar os biomas num contexto global. Vamos tentar entendê-los. Vem um bloco depois onde o foco são os organismos, adaptações dos organismos, as histórias de vida, os ciclos vitais lá que eu tinha descrito para você e as relações sociais desses organismos. benefícios e custos de se relacionar com os indivíduos da mesma espécie. Falando em indivíduos da mesma espécie, a gente vai trabalhar depois com as populações, principalmente com os modelos populacionais, modelos matemáticos que descrevem, então, o crescimento dessas populações e também que descrevem as interações entre pares de espécies. Basicamente, predação e competição. Você está vendo que nesse momento aqui, metade do curso já está marcada aqui, a primeira prova, 31 de outubro, e ela se refere a todos esses temas trabalhados anteriormente. Em geral, eu não trabalho com a última aula, mas só as anteriores aqui, certo? A aula 8, então, vai cair no bloco da outra prova. Continuando, uma aula onde eu trabalho com as comunidades, conjuntos de várias espécies, espécies diferentes de uma mesma região e sucessão ecológica. Um bloco onde nós vamos verificar os fluxos de energia e matéria entre os elementos do ecossistema. E, finalmente, aquilo que seria a parte aplicada à conservação da biodiversidade. Então, uma aula de conservação. Temos, então, a nossa segunda e última prova. Uma prova substitutiva para você que perdeu a primeira, a segunda ou ambas as provas e tem o seu atestado médico. Temos aqui o exame, que é a recuperação, para o cidadão que teve nota D ou F nas provas ordinárias. Há uma oportunidade aqui para uma reposição, como eu falei aqui, eu falo, 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 e às vezes falo muito mesmo. E você vai perceber que o conteúdo acaba ficando pelo caminho. Mas eu consigo contornar isso ao longo do curso. Então, há uma aula de reposição, caso seja necessário. Você tem, para cada uma das aulas, você clica aqui e tem acesso aos slides. Tem os momentos aqui onde você vai receber a orientação para o trabalho das discussões dirigidas. E é assim que vai funcionar. Dúvidas, dramas, pesadelos? Adoro. Vou fazer um curso baseado só em perguntas dos alunos. Não venho falar nada, só escuto as perguntas. Qual é o seu e-mail? E-mail é o andré.eterovic.edu.br. Isso. Bom. Qual é o nosso foco? Uma disciplina como ecologia tem um objeto de estudar e o objeto de estudo da ecologia vai ser apresentado para você aqui. O nosso foco é a biosfera. Bom. Você sabe o que é biosfera, não sabe? Sabe, mas eu vou dar assim mesmo, tentar definir aqui a biosfera. Pegue uma bola, uma bola de basquete. Pegue uma tinta, e por questões simbólicas, uma tinta verde, pinte a bola de basquete. Essa lâmina de tinta que fica na superfície é o equivalente à biosfera. A bola, você percebeu, é o planeta Terra, né? Tá? Então, essa camada de tinta é a camada que envolve o planeta onde estão presentes os animais, as plantas e os micro-organismos. Você percebe, é claro, que não é uma camada contínua, tá bom? Mas ela vai estar presente, os elementos dessa camada estão presentes tanto na superfície da crosta terrestre, quanto nas águas que estão ali formando os oceanos, as águas continentais. E você tem essa tintinha, essa biosfera, também se, digamos assim, se projetando um pouco na camada de gases que envolve o planeta. No começo da atmosfera você tem seres vivos também ali. Da mesma forma que na própria crosta terrestre, na parte emersa dos continentes, na parte submersa também, você tem, à medida que vai se aprofundando, por exemplo, no solo, ainda tem seres vivos, tá bom? Mas, praticamente, a escala é meio similar. A espessura da biosfera no planeta é algo similar a uma camada de tinta numa bola de basquete, tranquilo? É a biosfera que nós vamos tentar entender aqui. Nós vamos tentar fracionar essa biosfera de formas muito particulares, eu vou tentar mostrar para você depois, os chamados níveis de organização que compõem a biosfera. E essa é a ideia, vamos tentar estudar a biosfera usando o que eu chamaria de uma abordagem sistêmica. Vamos tratar a biosfera como se ela fosse um sistema, tá bom? E eu pergunto para você o que é sistema. E eu vou responder de uma forma que vai te abalar, já já você vai perceber porquê. Sistema é um conjunto de elementos interconectados de tal forma que exibem o seu padrão próprio de comportamento com o tempo. já lanço aqui uma maldição para você. Você vai dar aulas. É uma maldição terrível, você vai perceber. Com o tempo passando você vai perceber. Existem algumas regras quando você for dar aula. Uma é, nunca leia o slide. É horrível, né? Parece que está fazendo, dizendo que o cidadão não sabe ler. Mas eu li. Li para reforçar, é claro. Vamos tentar entender o que é um sistema, tentar transformar isso daqui. O professor Dássio, nosso reitor, deu de presente para um aluno em uma outra sala aqui. Era um prêmio, uma homenagem pelo desempenho desse aluno, pelo desempenho acadêmico. E o aluno veio receber, veio receber durante a aula, o reitor trouxe aqui, deixou aqui fora o prêmio e o aluno veio receber. Era uma bicicleta. O aluno ficou maravilhado e eu já vou explicar por que o aluno gostou tanto. Mas, ao sair aqui, ele falou, mas, magnífico reitor, isso que está aqui não é uma bicicleta. E o reitor falou, mas como não é uma bicicleta? Não tem uma roda? Não tem outra roda? Não tem o guidão? Não tem o quadro? O garfo, a corrente, a catraca, a... Sei lá quem mais que tem na bicicleta. Está tudo aí. Ele falou, não, professor. Aqui o que tem é um monte de peças. Isso não é uma bicicleta. Para que fosse uma bicicleta, ou que funcionasse como tal, a roda deveria estar conectada ao eixo, o pedal conectado à corrente, que está conectada à catraca, que está presa de alguma forma no quadro, onde a roda está presa no garfo, o guidão está preso na roda, de alguma forma, você tem uma estrutura que relaciona todos esses elementos, todas essas peças, e esse conjunto organizado dessa forma muito particular é que eu chamaria de bicicleta. Só isso é bicicleta no conceito desse aluno. O aluno gostou muito porque ele é um hábil ciclista. Na hora de tentar dar um prêmio, então, adequado, o reitor pegou e montou a bicicleta. Mas, olha só, ele esqueceu de botar a roda da frente da bicicleta. Eu pergunto para você, amiguinho, se você ganha uma bicicleta que não tem a roda da frente, você ganhou a bicicleta? Você entendeu a minha pergunta? Pois, olha só, o cidadão que ganhou a bicicleta era um hábil ciclista. A reitoria, já sabendo disso, tinha dado o presente adequado ao aluno. Ele pegou essa bicicleta, mesmo sem a roda da frente, não fazia diferença. Ele andava do mesmo jeito. Você é capaz de ver aqui, nessa rampa, ele subindo ou descendo, de vez em quando você vê. Anda, numa boa. Eu pergunto para você, a bicicleta, sem essa roda da frente, é a bicicleta? Para esse cidadão, não fez diferença nenhuma. Você podia fazer até um experimento, deixar a roda da frente, e tirar a roda de trás. Para você, amiguinha, uma bicicleta sem a roda de trás, é uma bicicleta? Para esse cidadão que ganhou, pedala ali, não faz diferença. Ou seja, esse conjunto de elementos interconectados de uma forma particular, esse sistema que eu chamo de bicicleta, para ele tem praticamente o mesmo comportamento, a mesma função, o mesmo propósito, o mesmo efeito, ele surte. Porque o cidadão usava a bicicleta para se deslocar de um canto a outro. E não importa se tem essa roda ou não, ele... Para mim, não. Não consigo dirigir uma bicicleta assim. Tem uma coisa que não pode faltar na minha bicicleta. Na minha bicicleta tem que ter o adesivo do Pikachu. É, tem que estar colado ali em alguma... Porque senão eu fico abalado psicologicamente e não consigo dirigir a bicicleta. Na insegurança, você sabe como é. Então, uma bicicleta sem isso não funciona para mim. Para esse cidadão tem uma forma de fazer, de impedir que ele ande de bicicleta. Ele gosta daquelas fitinhas no guidão. Se não tem a fitinha no guidão, não é bicicleta para ele. Pode tirar a roda da frente, pode tirar as duas rodas que ele consegue andar do mesmo jeito. Então, veja só. Isso mostra para você, primeiro, que o exemplo que eu dei é um exemplo de sistema. Elementos interconectados de uma forma muito particular. Se eu mudar essa forma de interconexão aqui, esse sistema pode não ter a mesma função, o mesmo funcionamento. E mais, os elementos dentro de um sistema não têm o mesmo peso, o mesmo papel. Eu posso alterar um sistema quando eu coloco um elemento novo. Por exemplo, a fitinha no guidão, as rodinhas atrás para dar aquele apoio, o adesivo. e eu posso alterar o sistema quando eu extraio um determinado elemento. Às vezes, essa adição é mínima. Você olha e fala, continua sendo uma bicicleta com ou sem o adesivo do Pikachu. Repare uma outra coisa. O funcionamento de um sistema deve ser entendido em um certo contexto. Quando eu faço essas alterações no sistema, bicicleta, para mim, o efeito vai ser modificado de uma forma absurda, dependendo da peça. E para o cidadão que ganhou o prêmio ali, as coisas são diferentes. Tudo bem? Então, isso é importante que você perceba. Tá bom? Tranquilo? Ótimo. Dessa forma, nós podemos tentar enumerar outros sistemas. Posso dizer para você que uma lagoa, um lago, é um sistema. Num lago tem uma série de coisas que estão ali. Amiguinha, você consegue apontar um elemento de uma lagoa? Um elemento que esteja fazendo parte da lagoa? Sim. Você aponta um para mim? Sim. Então, qual é o que você vai apontar? A água. A água é um elemento da lagoa. Alguém consegue falar um ou outro? Peixe. Peixe. E você pode ter lá um invertebrado, pode ter a garça que come peixe, pode ter os sais minerais que estão ali, o calor das moléculas de água. O que mais? A rocha que está ali. A mata ciliar. A mata ciliar. Aí depende do contexto, de onde você vai determinar como sendo o limite da sua lagoa. Se você falar que os entornos da lagoa também fazem parte desse sistema lagoa, você pega e inclui a mata ciliar aqui. Tranquilo? Tudo bem? Bom, eu tenho, de certa forma, uma série de elementos nessa lagoa. Alguns desses elementos, como, por exemplo, a alguinha que está ali, o peixe e a garça, eles podem fazer um conjunto dentro dos elementos da lagoa que são formados aqui. É um conjunto formado por seres vivos. São os componentes bióticos dessa lagoa. Bem? Eu posso mostrar para você, da mesma forma, os elementos que não têm vida. São os componentes abióticos ou os fatores físicos dessa lagoa. Quem seriam eles? A própria água, os sais minerais dissolvidos nessa água, a rocha no fundo, a temperatura da água, os gases dissolvidos na água. Tranquilo? Tudo bem? Esses são os componentes físicos. Olha só, eu consigo mostrar esses tracinhos entre os elementos de um sistema. Pergunto a você, o que são esses tracinhos? São as relações entre os componentes de um sistema. Na bicicleta é a forma como uma determinada peça estava conectada à outra. Seja uma conexão estrutural, seja uma conexão funcional. Eu posso mostrar para você aqui uma conexão entre a alga e o peixe. Que conexão pode ser essa? O peixe comendo a alga. E olha só, nessa situação, eu poderia representar até por uma seta. por quê? Alguma coisa está saindo daqui e vindo para cá. Que coisa é essa? Eu digo para você, essa setinha que representa aqui um fluxo, um fluxo de algo entre dois elementos de um sistema. Esse algo pode ser matéria. Matéria da alga está vindo para o peixe quando o peixe come. mas nessas moléculas que o peixe está recebendo e que vem da alga tem as ligações carbono-carbono. Fornecem energia. Está vindo energia. Ou seja, as interações aqui implicam num fluxo de matéria, energia em algumas situações de uma outra entidade que eu vou chamar informação. Você sabe definir isso daí, né? Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Formado por átomos, por exemplo. Energia, capacidade de realizar um trabalho. Não ocupa lugar no espaço. Informação. Informação, você tem uma disciplina aqui chamada natureza da informação. Você vai fazer a disciplina inteirinha para tentar definir informação. Tá bom? Eu adianto para você, digo que informação está de certa forma relacionada com organização. E fica por aí mesmo. Tá? Tudo bem? Ótimo. Isso é o que a gente tem então num sistema como sendo a lagoa. Digamos que eu determine para você que o sistema lagoa termina até a borda da água e para cima excluindo o que a amiguinha tinha chamado aqui de mata ciliar. Eu vou falar que a mata ciliar não é o sistema lagoa. Mas eu posso dizer que a mata, a floresta, inclui uma lagoa. Isso significa que eu teria um sistema imerso num sistema maior. e essa floresta inclui não só as árvores que estão presentes das diferentes espécies, o macaquinho, os bichinhos que estão ali, os micróbios do solo, o próprio solo, as pedras, etc., na sua interação aqui, mas também a própria lagoa. A lagoa pode ser um elemento no sistema floresta. E, portanto, esse elemento lagoa deve, de alguma forma, dentro do sistema floresta, trocar matéria, energia e informação com aquilo que é o não lagoa, o externo à lagoa. Tudo bem? Você consegue me dar um exemplo de como a lagoa pode ser um elemento que interage com outros elementos do sistema floresta? Ou seja, sai água daqui da lagoa, a água da lagoa extrapola, sai dos limites da fronteira daquilo que eu chamo de lagoa e vai ser consumida, sei lá, pela capivara que está bebendo. Da mesma forma, a água pode entrar, né? A água que está no solo escorrendo ali depois de uma chuva enxurrada pode entrar. Pode entrar e carregando folhas para dentro da lagoa. pode carregar um cidadão que estava passando desapercebido ali pela enxurrada, caiu e foi, claro, vai morrer afogado, vai apodrecer dentro da lagoa, servindo de comida para os crustáceos, por exemplo. Tranquilo? Tudo bem? Percebam então que essa lagoa, esse sistema chamado lagoa, que por sua vez pode ser um elemento de um sistema mais abrangente, nós estamos aqui percebendo a hierarquia de sistemas. O que é um sistema pode ser o elemento de um sistema maior, da mesma forma que eu posso olhar para um subsistema aqui dentro da lagoa, como eu falei, por exemplo, a relação entre os seres vivos através de uma cadeia alimentar, onde há um fluxo de matéria, energia e informação entre os elementos. Tranquilo? Eu posso entrar na intimidade, sei lá, do que eu estou chamando aqui de garças e ver que esse conjunto chamado garças tem várias garças em idades diferentes, sexos diferentes e que estão tomando papéis diferentes aqui dentro. Eu posso ver que isso que eu estou chamando de um elemento chamado garça, na verdade, é um conjunto de várias garças que interagem entre si, é um sistema chamado garça. Tudo bem? consegue perceber isso? Há uma relação hierárquica e uma outra coisa interessante que a gente percebe é esse sistema tem uma fronteira extremamente permeável, porque entra coisa e sai coisa. Ele é um sistema que eu chamaria de aberto. Ele troca elementos ou outras entidades com o meio externo. O que ele troca com o meio externo? Matéria, energia e informação. Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem? Caso ele não fizesse isso, ou seja, se as suas fronteiras não fossem totalmente abertas, como são as fronteiras do nosso país, qualquer um atravessa a fronteira, é fácil, nós teríamos um sistema fechado. e o que acontece num sistema fechado? Não há trocas com o meio externo. Tranquilo? Tudo bem? Quem aqui consegue me apontar um sistema fechado? A lagoa não é. A floresta é um sistema fechado? Não? Por que não? O que ela ganha de fora daquilo que não é floresta? Chuva, por exemplo, está ganhando lá de um sistema que eu posso chamar de atmosfera. O que mais? Luz, ela ganha de onde? Do astro-rei. Tá bom? Então é aberto. A lagoa perde alguma coisa para os seus entornos? Então ela é um sistema aberto que está perdendo. Água, por exemplo, por evaporação. O peixinho que você vai lá, passa a rede, leva embora. Tá bom? Tranquilo? Ótimo. Então a floresta não é. Planeta Terra é um sistema fechado? Ele está imerso no espaço sideral ali. Ele troca alguma coisa com o espaço sideral? A Terra ganha alguma coisa de fora? Ganha energia do Sol, já estava bom. Ganha matéria de fora? Ganha, né? Não chegam aqueles corpos celestes lá, vem, bate ali, acaba até com um dinossauro. Ganha poeira cósmica, etc. E manda a coisa para fora, opa, emite um monte de radiação eletromagnética, etc. Então também é um sistema aberto. Existe sistema fechado? Existe. Aonde? Na cabeça dos físicos. É, sistema ideal é isso daí. Ele serve só como uma referência para você pensar sobre uma determinada situação. Eu digo para você, você pode tentar forçar a barra e fazer com que um sistema aberto seja praticamente um sistema fechado. Basta que os fluxos de entrada e de saída através dos limites desse sistema que você está tratando, basta que eles sejam muito pequenos em relação aos fluxos internos. Eles são praticamente desprezíveis. Se você fizer isso, você está diante de um sistema fechado. Por exemplo, um tubo de ensaio com uma colônia de bactérias ali dentro é um sistema fechado? É? Você acha que é? acha que não. É um palpite bom, né? Eu já tinha falado que não tem sistema fechado, é um palpite ótimo. Você pode até envolver, falar assim, não, não quero que esse sistema ganhe calor, então envolvo com, sei lá, papel alumínio para impedir a entrada de energia, etc. Põe uma rolinha ali e tampa, mas perceba que se esse sistema ficar fechado sem que haja trocas de material, ele não vai para frente com essas bactérias vivas, né? Elas precisam de material e energia que vem de fora e vão colocar, vão precisar colocar o seu cocôzinho para fora também, né? Resultado, isso não vai para frente com um sistema com essa cara, tudo bem? Tranquilo? Bom, a gente descreveu aqui o sistema e há uma série de características que fazem com que o sistema exiba um certo comportamento ao longo do tempo, mas esse sistema pode mudar através do que eu vou chamar aqui de um impacto. Vou tentar causar um impacto dentro do sistema e alterar esse sistema. O que eu posso fazer para alterar o sistema? Mudar as entradas e saídas, o fluxo de entrada e de saída. O que mais? Hein? Posso de alguma forma estimular um determinado fluxo interno. Sei lá de que jeito, mas mexendo ali eu posso alterar o sistema. Por exemplo, se eu altero um fluxo de matéria aqui entre algas e peixes, faço com que os peixes comam mais algas, esse elemento aqui pode e esse pode inchar. Concorda comigo? Tudo bem? Resultado, eu posso remover um determinado elemento do sistema ou adicionar ou mudar a quantidade o tamanho, digamos assim, de cada um desses estoques, eu vou chamar de estoques aqui. Cada um dos elementos. Tudo bem? E dessa forma eu causo um impacto nesses sistemas. Pergunta, um sistema é o mesmo depois de um impacto? Se eu vou ali naquela lagoa e tiro um peixinho dessa lagoa, a lagoa continua sendo a lagoa? A mesma lagoa? Essa lagoa perde uma molécula de água através da evaporação e vai para a atmosfera. Ela é a mesma lagoa? Ela ganha uma gota de água com a chuva. Ela é a mesma lagoa? Você está vendo aqui, diante dos seus próprios olhos, não é mágica, você está vendo o professor André Terovic. O professor André Terovic adora McDonald's. Daqui a pouco vai dar meio dia e ele vai correndo para o McDonald's. Fala, mas por que não vai na bandeja? Não, ele prefere McDonald's. no McDonald's ele vai pedir o McCheat. Vai comer o McCheat antes e depois do almoço. André Terovic quer um sistema, ele tem vários elementos que formam aquela estrutura. Ele é o mesmo ou ele mudou? Ele é o mesmo sistema? André Terovic é formado por várias células. Quando ele faz assim, cai em células aqui, ele está perdendo células. antes e depois de fazer isso, ele é o mesmo sistema? Veja, eu estou alterando o sistema. Contudo, a sua capacidade de detectar essa mudança, de comparar o sistema antes e depois, comparar não só a quantidade, as relações entre os sistemas, mas também se a função do sistema continua a mesma, é que vai determinar se você chama isso de um sistema ou de um sistema totalmente diferente. Por exemplo, na última sala, o cidadão perguntou, mas e uma lagoa seca, sem água, ela é a lagoa? É ou não é? Veja, você tem ambientes no planeta onde uma lagoa seca em um determinado período, depois chove, e enche de novo. A lagoa é a mesma? Ela foi a mesma ao longo do ano? Eu acho que ali, então, a lagoa não tem a ver com a magnitude do impacto que é causada nesse sistema e também com a capacidade de regeneração do sistema. Viu só? Ou seja, você pode ter uma situação e uma situação totalmente diferente se eu consigo detectar essas diferenças. a magnitude do impacto está relacionada com a minha capacidade de perceber isso daí. Certo? Nesse meio caminho entre a lagoa repleta e a lagoa totalmente seca, eu tenho, no meio do caminho, havia uma lagoa com metade da água. É o mesmo sistema? E se eu venho aqui, ó, com um quarto da água, um oitavo, deu para perceber? Entre o branco e o preto, cinquenta tons de cinza. Percebeu? A sua régua, o seu equipamento de medida, tem que perceber essas nuances para você detectar uma variação no sistema e se você quiser, você dá até um nome diferente para o sistema em função de o quanto esse sistema é diferente do anterior. Tudo bem? Tranquilo? Você percebe que eu não respondi a pergunta, se o sistema muda ou não. Você fala, muda, a rigor muda, perdeu. É a mesma coisa que esse prédio aqui. Você tem esse prédio e a cada dia eu venho aqui, tiro um bloco dessa parede e coloco outro bloco no local, um bloco de plástico, por exemplo. O prédio é o mesmo? Ele funciona como antes? A cada dia vai chegar uma hora que o prédio é totalmente, cada um dos blocos foi substituído por um bloco diferente. Ele é o mesmo que era antes? Então, isso daqui as células de Andréa Terovic ao longo do seu desenvolvimento ontogenético foram modificando. Ele é o mesmo que era quando era criança? Ou ele deveria receber até um outro nome? porque percebe? Tá bom? Ótimo. O que mais que nós temos aqui? Como reconhecer um sistema? Você identifica as partes? Essas partes interagem umas com as outras? Ou seja, há um fluxo de matéria, energia e informação entre elas? Aqui está uma situação extremamente importante. as partes juntas produzem um efeito diferente daquelas das partes separadas. Veja, que eu tenho o pedal que tem uma certa função, a roda tem outra, a câmara tem outra, o guidão tem outra. As peças da bicicleta quando reunidas tem o que a gente chama de uma propriedade emergente, que é efetivamente a propriedade desse sistema chamado bicicleta. Essas propriedades da bicicleta só surgem quando você reúne de uma forma muito particular cada uma das peças que tem propriedades totalmente e funções totalmente distintas. Nenhuma delas reflete o que a bicicleta vai fazer quando essas peças estiverem reunidas. Isso é o que a gente chama de propriedade emergente, portanto. Ela emerge justamente do arranjo particular desses elementos. uma questão importante é o que a gente está chamando de um sistema e a sua função, seu efeito, seu comportamento no tempo persiste em uma variedade de circunstâncias. Um sistema para receber um certo nome ele tem que ser considerado como tal através das suas características. Se essas características mudarem muito eu vou até chamar, vou tratar como sendo um outro sistema. Nesse momento em que eu ainda não consigo diferenciá-lo do ponto de vista da sua função, dos componentes que estão presentes, eu ainda continuo aplicando o mesmo nome. Então, o que eu chamo de um sistema é algo que tem uma certa durabilidade, uma duração no tempo. Exemplos de sistema, uma série de exemplos de sistema. Universidade. quais são os elementos que compõem uma universidade? Esse caderno é parte dessa universidade, a amiguinha que é dona do caderno também, o professor que está diante dela, o reitor, o cidadão que trabalha na higienização do prédio, a grade curricular é parte do sistema, o TPI das disciplinas é parte do sistema universidade. Fala, amiguinho. Tudo, a pergunta do amiguinho é parte da universidade, a resposta que ele recebeu também. Tudo bem? Você vê interações particulares aqui, mostrando que uma universidade é um exemplo de sistema. Inclusive, a universidade se relaciona com algo que está fora das suas fronteiras. Ela recebe verba de fora ou às vezes não recebe. Ela manda conhecimento para fora através das suas atividades de extensão. Coisa fantástica. Uma cidade é um sistema, uma fábrica, uma empresa, a economia de um país. Então, cada moeda que você tem, cada cédula, um talão de banco, de cheque, um banco, o Paulo Guedes, são elementos, então, de um sistema econômico do país. A dívida de um país, a forma como ele se relaciona com outros países. um animal pode ser considerado um sistema? Você não percebeu aqui, acho, mas o André Teruvik é um animal. Ele tem uma estrutura que pode ser subdividida em sistemas circulatórios, sistema esquelético, todos aqueles sistemas que você aprendeu. Então, dá para ver que eles foram montados de uma forma particular que resulta nesse funcionamento que está aqui diante de você. eu posso entrar na intimidade desses sistemas e verificar que eles são formados, são sistemas de órgãos. Esses órgãos, sei lá, o coração, o fígado, outros órgãos que você tem aí. Eu consegui enumerar dois, faz tempo que é. Esses órgãos têm vários tecidos que os formam, esses tecidos por sua vez são formados por várias células e você sabe que as células são as unidades vivas que compõem um organismo que exibem as características de um sisteminha vivo, a menor unidade. Posso entrar ainda, decompor essas células e ver que células são sistemas formados por moléculas, por macromoléculas que você aprendeu lá no EDVT no quadrimestre passado. Ver que essas moléculas são formadas por átomos e a gente para por aqui para não entrar na seara dos físicos e dos químicos. Tranquilo? Tudo bem? Então a gente consegue perceber isso daí. Da mesma forma uma árvore também é um sistema, tem folhas, caules, galhos, raízes, etc. Uma floresta, já descrevemos aqui a floresta como um sistema. O próprio planeta Terra é um sistema com vários elementos bióticos e abióticos. Se eu me restringir só àquela camada superficial eu estou falando justamente da biosfera. Tranquilo? Sistema solar também um sistema e a galáxia também. Veja aqui a hierarquia. O sistema solar um sistema dentro da galáxia, planeta Terra dentro do sistema solar, floresta dentro do planeta Terra, árvores e animais dentro da floresta. Certo? O que não seria um sistema você já sabe. O simples aglomeramento, um agrupamento de elementos sem que haja essa conexão particular entre eles. Tá bom? Veja, você faz a mudança mas não houve mudança. O sistema é mais do que a soma das suas partes. São propriedades emergentes que a gente diz aqui. Certo? Isso é importante. Quando eu vou abordar um sistema no caso é isso que nós vamos fazer com a biosfera. Vou analisar os elementos da biosfera as suas interconexões para entender o funcionamento desse sistema. Eu consigo representar o sistema dessa forma que eu estou mostrando para você. O sistema tem seus elementos que eu posso representar aqui por caixinhas e interações entre eles. Essas interações implicam em fluxos de matéria, energia e informação então eu posso indicar o fluxo através de uma seta. Mesmo que essa seta seja bidirecional está aqui o modelo de um sistema. Isso daqui são as fronteiras do sistema que eu estou delimitando. Aqui as várias entidades desses sistemas. Cada uma dessas entidades pode ser considerada como sendo um estoque de matéria, de energia ou de informação. As setas aqui seriam indicariam os fluxos saindo dessa entidade e indo para o outro. Está aqui. esse é um limite prático do sistema. Veja que há uma dificuldade até em delimitar o sistema. Você lembra que no começo a amiguinha falou que a mata ao redor da lagoa deveria ser considerada como parte da própria lagoa. Isso depende da vontade do próprio observador ou da praticidade do que ele quer fazer ali dentro. de qualquer forma você uma vez que estabeleça os domínios do seu sistema você tem aquilo que está fora do sistema. Mas esse sistema em ser um sistema aberto recebe material, energia e informação e emite a partir dali. Quando você chega para um determinado sistema que está funcionando é que nem a bicicleta do cidadão subindo lá a rampa eu tiro uma foto quando eu tiro essa foto eu vejo as entidades vejo como elas estão interconectadas e eu tenho uma ideia do que eu chamo de estrutura do sistema quem são os elementos e como eles estão dispostos qual é o arranjo desses elementos no meu sistema tá se depois dessa primeira foto eu deixo passar um intervalo de tempo e tiro outra foto depois mais outra foto mais outra foto e faço uma animação dessas fotos numa sequência tem um filme que me mostra a dinâmica do sistema como esse sistema está funcionando por exemplo como os elementos estão se comportando e que variações você pode ter dentro desse sistema tranquilo? não vou descrever isso pra você dessa forma nós podemos mostrar pra você um conceito importante a respeito do sistema um conceito importante é a chamada estabilidade do sistema estabilidade é um conceito que está relacionado com a seguinte questão eu olho para um sistema volto depois olho e o sistema tem a mesma aparência o mesmo aspecto a mesma função diante da minha métrica da forma como eu consigo avaliar isso daí tranquilo? esse é um sistema estável um sistema instável é aquele que se modifica mais facilmente bom isso significa que a estabilidade está relacionada com a capacidade de manutenção do estado inicial desse sistema quando ele está sujeito a perturbações tá veja um determinado sistema pode ser do ponto de vista da sua estabilidade ele pode ser resistente resistência é um dos conceitos associados a estabilidade do sistema ele é resistente a mudança eu tento causar uma intervenção que intervenção é essa? por exemplo colocar um elemento novo ou tirar um elemento alterar fluxos internos eu tento causar esse impacto e o sistema continua funcionando como se nada acontecesse esse é um sistema resistente às vezes eu faço uma pequena modificação no sistema coloco por exemplo o adesivo do Pikachu e a bicicleta fica outra coisa reluzente maravilhosa totalmente diferente eu causei um impacto profundo que alterou totalmente o sistema ele não estava numa condição estável de certa forma tudo bem? a mesma coisa pode acontecer com a retirada essa é uma situação uma outra condição relacionada à estabilidade é o que a gente chama de resiliência eu causei um impacto mas se eu deixar esse sistema volta à sua situação inicial muito rapidamente ele é altamente resiliente ele volta ao estado inicial muito rapidamente enquanto que outros sistemas pouco resilientes demoram para voltar à situação original para mostrar esses dois aspectos da estabilidade do sistema eu tenho aqui um vamos ver se eu consigo dessa vez com mais força eu tenho esses diagramas que são utilizados para isso está vendo essa situação aqui da bolinha equilibrada vou dar um petelequinho aqui bem suave e o que vai acontecer essa bolinha que está numa situação de um equilíbrio muito precário ela está muito instável quando eu der esse petelequinho muito um impacto muito pequeno vai causar uma alteração muito grande nesse sistema porque a bolinha vai vir para cá bem longe da condição inicial tranquilo? olha aqui se eu der um petelequinho pequenininho a bolinha faz assim e volta aqui rapidamente para a condição inicial é um sistema muito estável posso dar um petelecão ela vem aqui e rapidamente volta para cá muito estável tá? nessas outras situações você tem variações em cima do mesmo termo ó eu dou um petelequinho aqui ó a bolinha faz assim e volta está numa situação de relativa estabilidade mas se eu der um peteleco muito forte ela vem passa e a situação de equilíbrio vai ser num estágio bem diferente daquele inicial aqui ó qualquer petelequinho que eu dou ela se desloca e vem parar aqui mas numa situação que não é muito longe da da inicial se eu dou um peteleco bem forte ela vem e volta para uma situação mais ou menos similar tudo bem? lembrando que o que é um impacto se você está pensando em remover ou colocar um elemento novo dentro do sistema vai depender de quem é esse elemento dentro do conjunto como um todo tranquilo? pensem nisso por exemplo com a introdução de espécies exóticas numa lagoa o impacto que vai acontecer vai depender do conjunto todo como ele responde a esse tipo de alteração ou remoção eu posso pescar todos os peixes da lagoa será que a lagoa continua a mesma? depende da minha da minha forma de olhar para o problema aqui um exemplo de resiliência aqui ó eu peguei e levei essa bolinha para cá e aqui ela volta demora para voltar essa situação estou numa situação de baixa resiliência aqui ó levei a bolinha para cá mas rapidamente ela volta para essa situação esse é o componente da resiliência quando eu analiso a estabilidade dos sistemas vamos ver se a gente consegue terminar a aula de hoje nossa tem bastante tempo consigo esses seriam então os níveis de organização em ecologia que você conhece lá do ensino médio estávamos falando da biosfera na biosfera eu consigo separar aquilo que é vivo daquilo que não é vivo a biosfera tem seres vivos que estão entremeados em parte da litosfera da atmosfera e da hidrosfera tranquilo e mais eles obtêm matéria energia e informação desses elementos então eu poderia dizer que a biosfera como um todo é um sistema que tem componentes biológicos e componentes abióticos que estão interagindo essa é uma definição de um sistema muito particular chamado ecossistema isso que eu acabei de definir é o chamado ecossistema no ecossistema eu tenho então animais plantas e micro-organismos que interagem com os elementos inanimados que estão ao seu redor tranquilo ué mas está sendo mostrado o ecossistema como uma coisa diferente da biosfera a diferença é praticamente em escala espacial biosfera é um ecossistema que inclui todas as formas de vida conhecidas que estão aqui na superfície desse planeta é o maior ecossistema que a gente consegue conceber com base naquilo que a gente conhece tranquilo tudo bem mas eu posso subdividir a biosfera em partes que também são ecossistemas por exemplo quando eu pego as florestas tropicais florestas tropicais tem coisas vivas e não vivas que interagem portanto o conjunto que na verdade é um subconjunto da biosfera o conjunto das florestas tropicais é um ecossistema que não é o ecossistema na sua escala global que se não chamaria biosfera mas é uma parte da biosfera distribuída inclusive em continentes diversos eu tenho o conjunto das florestas tropicais se alastrando pelas Américas pela África pela Ásia esse conjunto todo é um ecossistema particular que eu chamo de bioma eu tenho biomas diferentes porque tem elementos diferentes com interações diferentes as florestas temperadas são um outro bioma que também são ecossistemas savanas outro bioma tundra taiga tudo aquilo que você aprendeu com biomas estaria aqui no meio do caminho entre a biosfera e o que eu chamaria de ecossistemas em uma escala menor por exemplo um trecho de mata um trecho de floresta aqui sei lá em Paranapiacaba é um ecossistema dentro do bioma florestas tropicais a mata atlântica aqui que tem elementos vivos elementos não vivos que interagem através do fluxo de matéria energia e informação tranquilo? tudo bem? eu posso ainda ir para essa floresta e pegar só a lagoa e a lagoa também seria um ecossistema porque ela tem componentes físicos e componentes bióticos interagindo tranquilo? o ecólogo de uma maneira geral está preocupada com as relações entre os elementos do ecossistema que implicam no fluxo de energia ou no fluxo de matéria que está relacionado com o ciclo de nutrientes como a gente vai ver aqui seja um ecossistema em uma escala mais local como uma lagoa como uma florestinha como um conjunto de florestas um bioma ou na escala global que é a biosfera tranquilo até aqui? ótimo a gente pode particionar o ecossistema eu posso enfiar a mão no ecossistema retirar tudo aquilo que não tem vida no ecossistema pegar só os fatores biológicos e mostrar para você que eles também formam um sistema eu tenho esses elementos vivos e eles estão interagindo através de um fluxo de matéria energia e informação um bichinho está comendo o outro em uma cadeia alimentar esse conjunto de seres vivos todos os seres vivos que estão em um determinado local em um determinado período são chamados de componentes da biota dessa localidade biota é sinônimo de comunidade a comunidade inclui elementos que são chamados de populações populações são conjuntos de indivíduos de cada uma das espécies tranquilo? então eu chego em um determinado local você está vendo aqui tem esse bichinho ele é parte de uma população essa corujinha é outra parte de uma população o cacto que está aqui etc todos os elementos vivos cada um deles fazendo parte da sua população e esse conjunto de seres vivos é a comunidade posso subdividir a comunidade e chegar nas suas populações constituintes pegar uma determinada espécie e ver aqui os indivíduos dessa espécie são indivíduos que tem idades diferentes sexos diferentes papéis sociais diferentes esses indivíduos entre si podem trocar matéria quando um dá comidinha para outro um amamenta o outro troca energia pode trocar informação de que tipo esses cães da pradaria você sabe que um fica de sentinela que nem as subcatas e ele manda sinais para o outro quando ele manda sinal ele não está mandando necessariamente matéria nem energia o outro escuta aquele barulho está recebendo então um sinal informação tranquilo? essa é uma situação onde você tem troca de material energia e informação entre os elementos desse sistema chamado população da mesma forma que eu estou tratando dessa população poderia tratar de qualquer outra população dentro de uma comunidade por sua vez dentro de uma população eu posso focar o meu estudo num determinado monstrinho que está ali num organismo e ver que esse organismo ele tem uma questão terrível que o acomete toda manhã quando ele acorda olha ao seu redor e pergunta será que eu chegarei vivo ao fim do dia? porque esse monstrinho está submetido às variáveis que em conjunto a gente chama de seleção natural ele tem que de alguma coisa de alguma forma sobreviver a todas as condições que o ambiente ao seu redor lhe impõe a temperatura desse ambiente a umidade desse ambiente a disponibilidade de alimento a presença de predadores a presença de parasitas esse monstrinho é por si só um sistema que interessa ao ecólogo o ecólogo quer saber quais são as variáveis que fazem com que esse sistema se mantenha ou não ao longo do tempo esse monstrinho como você sabe ele pode ser subdividido nos sistemas circulatórios os sistemas podem ser subdivididos em órgãos os órgãos em tecidos os tecidos em células que ainda são vivas e daí para baixo para as moléculas átomos e unidades subatômicas o que nos interessa como ecólogos é analisar esses níveis de organização do indivíduo adiante basicamente mesmo quando eu estou analisando o indivíduo a população de indivíduos de uma mesma espécie o conjunto de populações me interessa a relação desses organismos vivos com o seu entorno seja esse um entorno inanimado nos fatores físicos ou as outras espécies que estão ao seu redor tranquilo por aqui por hoje é só pessoal você deve sempre assinar a lista de presença que é o único documento que atesta que você esteve aqui exceto quando o professor não oferece a lista para você que foi o caso de hoje na semana que vem você vem e assina por hoje tá bom o senhor e aí e aí Obrigado.